O HOUSE IS MINE Aqui Nos Skills e isto veja, eu já várias vezes Fez a por aí da UMNECO Aqui vinha aqui atributos e subimos isto Mas nunca tinha carrado no triângulo e quem me disse isto Foi um subscritor do Sales Da ginástica e do Sporting Um abraço para ele, o Diogo Que me disse de facto o seu carrasso Nos atributos e eu tinha aqui mais uma cena Que ainda não tinha visto e de facto Pode ser importante para Ficar ainda mais forte, isto aqui tem o custo o Relentless Finisher Silver Lá está, nós temos que ir step by step step by step subir por exemplo, agora já consigo fazer aqui o Relentless Finisher em Silver e é sempre por aí fora por exemplo, agora já consigo vou fazer mais este e a seguir já o Douro ah ok, o Douro já não dá, já quer dizer que se calhar eu já estou a ter Ouro agora não sei se mais para a frente depois dá para fazer aqui outros outras cenas da play mas também, se houver, escrevam aí nos comentários a informação é sempre vinda amigos, vamos esperar o próximo jogo e que jogo vamos ter hoje, amigos versus os Boston Celtics a equipa que sabem que o Silvio mais carinho tem mas neste momento o Silvio está a defender as cores dos Spurs e é por eles que vamos dar o sangue em campo principalmente a Freak por isso amigos, nós vemos numa vitória contra os Denver Nuggets aliás, o Silvio vem de três vitórias consecutivas contra os Portland, Utah Jazz e Denver Nuggets vamos embora vamos jogar contra os Boston e ver o que é que vai dar Isaiah Thomas tem sido o destaque e foi o destaque destes Celtics na época que acabou, amigos os Cavaliers foram os campeões muita surpresa nessa vitória aliás, o primeiro título de campeão para os Cavaliers é verdade por acaso eu não sabia dessa informação só há pouco tempo é que aliás, antes dos Cavaliers serem campeões é que o Silvio soube dessa dessa vertente que era que os Cavaliers nunca tinham sido campeões e o LeBron aquelas lágrimas que ele leitou na final na grande vitória foi de facto de muita emoção e LeBron disse disse-o bem o sonho dele era um dos sonhos um dos sonhos dele um dos objetivos dele era vir para os Cavaliers a ser campeão e de facto conseguiu isso para o povo de Cleveland e eu acho que vão fazer lá uma estátua com o LeBron James que jogou muito bem mas não esquecem também a Irving que fez cestes impossíveis eu acho que é o melhor adjetivo o melhor adjetivo o melhor a melhor palavra que se pode dar a Irving porque de facto fez cestes impossíveis vamos agora concentrar-nos sim aqui no nosso jogo amigo o Silvio tem que focar aqui nos Spurs para chegarmos também a esses play-offs e o Silvio quer estar com o Freak na grande final por isso temos que continuar as boas exibições aqui nos Spurs uma jogada aqui pelos Bolsas a começar com o triplo não foi um duplo bola em Tony Parker o passe de Tony Parker e afunda Freak a bola passou por uma unha negra bola em Zaire Thomas bola para Zeller vai meter lá dentro a bola não entra Tim Duncan no risalto Freak lá dentro mais dois pontos para Freak a começar com quatro muito bem mais uma assistência agora desta vez para o nosso tartaruga ninja Leonardo Thomas Zeller bola para Selinger igualar lá dentro igualar a partida equipamento muito bonito que estes Bolsas tem o facto que o Silvio apaixonou-se pelos Bolsas pela sua cor verde já sabemos que o Silvio a minha cor preferida é verde e não só por o meu clube ser o Sporting é uma verdade mas quando comecei a ver a NBA quando comecei a jogar o primeiro NBA que eu lembro que foi o 2008 logo à primeira queria simpatia com estes Bolsas e de facto não sabia que por exemplo os Bolsas Celtics são a equipa com mais títulos na história da NBA eu não sabia disso quando simpatizei na altura simpatizei mas também os Bolsas em 2008 2009 tinham uma equipa meus amigos Kevin Garnett Paul Pierce Rajan Rondo grande equipa Haaland e nunca mais acho que me vou esquecer isso foi o princípio para mim foi aí que a NBA apareceu porque ah fil de fogo a sério que pisaste a linha e aqui são os jogadores de futebol que estão aqui percebam as vezes os jogadores não fazem isso é difícil às vezes controlar mas foi um bocado de novalhão podem tomar as bolas para o selen vai para dentro vai para dentro e falhou ah deixa-me fazer rebounds tem que claramente melhorar também os ressalts do meu jogador bola para o Tony Barker tem muito espaço vai para o drible freak e o bola não entra outra vez como é que é possível de ter feito avanços para o sexto não o fiz bad block é damp nem o homem não lançou para o sexto aqui não sei o que é each vai ficar pepovich esqueci-me do nome agora oh my god esqueci-me do nome do treinador pepovich acho que é pepovich o bola em Crowder já passou por Freak e muito bem muito bem Crowder e lá está os pontos a descer uma grande vantagem mas por causa do grande controle de corpo ele está capaz de cancelar o controle de corpo é essencial nessa situação se você for um monte de altura ele tem que ter um monte de altura bem trabalhado ah Freak quase temos o rebound vamos defender bem 8 pontos para os bolsas no bolsas não estão por cima da partida lembrando que os Spurs vão jogar em casa Crowder vai falhar Freak Leonard lá dentro que passe para que é o Leonard de Freak e o Leonard também muito bem vamos ver ali um afundanço bola em zainha depois do basquete pelo San Antonio com o Leonard Marcal deixou muito espaço e bala lá dentro mais um foi duplo vai lá dar muito espaço ali Freak já sabia que ia falhar antes de começar antes de começar o lançamento já sabia que ia falhar eu não percebo porque eu não percebo o que é que a gente faz este lançamento estúpido o Crowder mais uma vez da linha de triplo não vai entrar que passe para a Sullinger Zeller e bola lá dentro bem trabalhar pelos bolsas e o Mout para os Spurs os bolsas não entraram melhor aqui em Santo António Santo António o Spurs é em Santo António agora seguimos Santo António não sei se esse não é no ATS no HEADS 5 assistentes e 2 rebounds e ele está passando o bola como um virtual que é isso é o que realmente fazia sobre essas recentes e cada treino precisa de um conduzor ele unifica o seu time e o Sullinger e o Sullinger não sei se vocês viram aquela janela aquele aquele screen que o Freak fez ali o Lincrimes passou o penteado maluco bem o Grimes a passar vai ter agora ali bloque recupera não e chapadona a bola mas há antes falta sobre Johnson de Miles é esta no Conferência Boston tem um recorde de 17 vitórias 19 derrotas são da Conferência contrária dos Spurs Johnson o tiro livre um penalti do bascetebol amigos convém a Evan as aqui situações se eles querem para ver se eles falam é que este balhota já vi que ele treme bem agora Johnson vai espalhar a balhota e falhou Spurs tralou em Rick Miles que falta vem jogado estamos em bem menos primeiro período nada mal amigos esse Miles vai meter as duas bolas lá dentro primeiro já está 11 para os Spurs trouxe para a bolsa mas esses Sims aqui com 12 depois desse tratamento e está operaçãozinha como assim bolsa por cima e com um posto de bola vamos ver até o final do primeiro período os Spurs conseguem falta sobre o West e bola lá dentro o West Smart é que sofreu a falta o West foi quem fez Spurs aqui neste momento com a segunda linha vem bala para Ginobili só por falta só por falta vai para um cimento livre Ginobili só para Ginobili vai na minha vida por isso nos 14 40 segundos para o fim do primeiro período é o período do aquecimento das equipas as emoções vêm mais para a frente e espero que vocês fiquem até o fim recurtam aí do jogo inteiro mais um aqui de Freak lembrando que fim de semana passada vocês não tiveram tempo para fazer minha pena e era grande a bola bota o Ginobili e acende amigos 99 vezes 12 segundos e vai ser a última bola para os Boston Freak ali a falhar era um lançamento meio complicado um por um foi bem defendido o Grimes ao sexto e acabou 15-14 está bonito está bonito amigos está bom para o segundo período estou ouvindo de Tony Parker que disse que vive pela desafio de continuar sempre tento melhor e melhor e o Pop sempre me desafia ele veio para mim e disse bons jogadores podem ter uma ótima temporada mas bons jogadores têm muitas ótimas seções então ele disse o que você quer ser? exatamente os grandes jogadores são grandes jogadores porque fazem grandes seasons e tem sido por um longo tempo o Silvio a começar no banco vamos entrar agora no segundo período 3 minutos e 25 e o Super já deu uma grande revolta no marcador na tua ausência as coisas até correram bem normalmente é ao contrário mas ainda bem que assim o é então é Tony Parker e é o Green para as 3 oissão esse é o San Antonio 5 aqui é o L Prestige Aldridge no Vale entrega a bola agora o tempo é curto os Celtics precisam receber um golpe o Atlâmpago Martink a palha e o Freak com a rebce ele foi para mim não foi uma estratégia ao menos tentativa a palha ele apertai oprotone o Barça o L Exact Rog Raise o liste Tony Parker, Parker vai entrar, bem jogado amigo, Tony Parker vai entrar ali muito bem sorrateiramente no garrafão e ap, pôr a bola lá dentro, bola em Smart, muito forte do Bruno também Smart, bola para esse dia e não mete, e Freak no rebound, bola para Green, bola rápida, Tony Parker e lá dentro, muito bem jogado pelos Spurs amigos, não sei se vocês já perceberam desta jogada amigo, mas estiverem atentos, com certeza, consegue entrar na emoção que é o jogo, como o Silvio entra, bola em Smart, muito forte do Freak, quase lhe tira a bola, não façam, bola para Isaías, e falta de número 34 dos Celtic, deste grandalhão, não sei como é que ele se chama, aqui está a Shooting Guard, com 20 pontos de média amigos, nos últimos 30 dias, estado muito bem, porque ali, nos últimos jogos dos Spurs, vamos lá para o Parker, good screen, Tony Parker lá dentro, oh, brutal amigos, grande vantagem para os Spurs 31.18, amigos, que tarião, ninguém diria, até porque, os bolsas estão a entrar melhor em campo, isso vai fazer o seu vento, apenas um pouco mais longo, bom assim, está a bola para Isaías, é muito isto, é muito isto, a jogada dos bolsas passa muito por isto, bola trabalhada para Isaías e contou, e contou, se a Alinhard consegue, pôr a bola lá dentro, lançamento no último e lésbio, é roubado, mas Leonardo! Ele era lindo se meteu-se logo por trás do sexto, mas está por falta aí, vai para dois pontos, o Leonardo é exímio, o lançamento livre, isto está no primeiro, Há umas substituições, os bolsas estão a porem e reporem praticamente os 5 titulares, se não mesmo, ou não, o Grimes acho que não começou a conseguir lá. Olink, Thomas, já passou a pôr o garante, Grimes, grande lançamento, mas, e a Olink entra agora, e Olink, 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 Olink. R Mutante, sempre fez o des sooner, nada que ele recebeu na mesa afinal, e é uma das coisas que criou nanąательно. Olink, 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 Olink. Olink, teve sorte, a pontinha de sorte está a aparecer, de vez em quando nós poblados dançando três chhotas, apenas 3 trilhões e 5 atentos. eu estou todos na linha de fundo, não vai ser fácil mas vai avançar em velocidade para cima de mim e como é que eu vou parar antecipando o movimento dele bem defendido Freak, muito bem defendido diria eu melhor que qualquer uma vez já o fiz bem, cada vez Freak mais forte no ataque e mais forte na TV é isso que é importante amigos lembrando a vocês que qualquer dia está aí fora o NBA 2 K17 antes disso chegar aos playoffs, chegar à final e vencer nesta primeira temporada com Freak que venha ali depois o NBA 2 K17 eu já estou ansioso, tal como estou muito ansioso também saia o FIFA e o PES também tenho alguma curiosidade de saber se realmente é este ano que ele volta à boa forma vamos embora amigos para a segunda parte mas e agora amigos, terceiro período 22-35 13 pontos de avanço para os Spurs ah, perdi a bola amigo, já tinha feito aqui o ameaço tal 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 turn over não Thomas com a bola, ele está pegado por Parker o Zeller está meio que magoado, não sei porque é que ainda metem o homem Aldridge contra o Zeller dentro, Zellinger, Zellinger e falha Freak, grande tirada ali de Zeller e estas duas últimas duas jogadas Freak perdeu bastante pontuação vai começar muito bem o terceiro período Freak, bem jogado por Parker, a bola passada é já a bola lá dentro 24-35 11 pontos Freak já passou, Freak já passou Ohhhh! Pede só-se o senhor! Quem parece este homem, meus amigos? Está a mate para os Boston! James Young é o homem que eles têm que marcar. Obrigado, Kevin. O Brad Stephens teve algumas palavras para o seu time durante o descanso. Ele pregou a defesa paciência e encorregou os seus amigos a usar o chão-cloco. Ele quer os seus amigos a ser deliberados. Bem, eles precisam fazer algo acontecer antes do começo do jogo. E talvez essas mudanças farão o trecho, Kevin. Ok, Doris. Thomas está sozinho. Fogo. Claro, né? Young, sem ninguém ao lado. Lá de cima. Lá de cima. Lá de cima. Lá de cima. O último jogo para o Zoológico. Lá de cima para a Indiana. Não é uma performance disciplina defensivamente naquele jogo, amigos. Muitos gols malos perfeitos os derrotou. Acho que a falta de disciplina é a frase certa, Greg. Muitos gols malos. E eles fizeram isso mesmo quando eles estavam no jogo. Vai buscar, amigos. Grande jogada ali com um bloco perfeito do time Duncan. Oito pontos para o Freak. Mesmo assim, sem triples. Os pontos não vão subindo tão rápido. Três rebounds, uma assist. Já tenho dois turnovers também. Isto foram todos feitos neste periodo. Olha para Thomas. Falhou ali. Freak no rebound. Olha para Leonardo. Grande assistência e grande ponto para Leonardo. Excelente, amigos. Joga-se muito nesta pista dando bola. Dando bola. Basketball. Também não deve ser pista. Dando bola. Isto é para dançar, sim. Para dançar. Sollinger está sozinho e falhou. Bem. Olha em Parker. Alguns desses. Parker desce para Leonard. É difícil. Isso é difícil. Isso aí. 3 minutos, amigos. Para o fim do seu período. E o treinador está bom. Eu estava a marcar aquilo. Eu não estava a marcar aquilo. Eu não estava a marcar aquilo. Start. San Antonio. O treinador está fácil. Está fácil, amigos. Está fácil. Não está fácil. Em termos de pontos, estamos muito bem. O jogo é que não está a sair assim tão bem como poderia, né? Faça a defesa mover. Vamos passar um bom giro. Para um bom giro. Então, San Antonio vai com um pouco mais novo jogo. Vamos ver aqui um banco qualquer. Que é sempre aquele treinador que fala comigo e nunca o papo. Bem, se você está para o banco e... Quarto período, amigos. Vamos entrar no início do quarto período. O senhor já passou. 38 e 56. Bola para o Mills. Duncan. Ah, sério? Bola para o time Duncan e vai afundar. Bem jogado. Que slam dunk brutal. 38 e 58, amigos. É 20 pontos de vantagem. Este Spurs, claramente, atravessarem a melhor forma da season. Para o jogo. Não é risco aqui. Porque, de facto, antes do Freak, os resultados não tinham sido assim tão bons. Desde o Freak, as vitórias começaram a aparecer. E, de facto, já erram alguns jogos consecutivos de vitórias. Alden Crowder vai ter que lançar. Não é bom na frente do rim. O Spurs lidera por Trudeau. O Alridge. Hoje ainda é muito em campo. Mills para o Leonardo. E dá uma pirueta e mete a bola lá. Ele fica com uma classe. 60 pontos para o Spurs, amigos. 4 minutos e 50 para o fim da partida. Vai tentar defender bem o Stills. Tomahawk slam. Olheink, Bola em Smart. Aqui muito bem definido por Freak. Aqui escreio. S kwami. E apenas deixará ele. A é de um efeito de empenso aativa dele na categoria de rebond. Dação de 5 de hora para o Leonardo. Dação para o Leonardo. O primeiro ao centro estava no interior realmente bem falado. E a bola entra. O Leonardo vai arriscar ali o corte. Isso é uma ideia, que a defesa pode passar. É por isso que o Stills foi tão abençoada. Porque em muitos casos eles são indefensíveis uma vez que a posição muda as mãos. E os Spurs fazem o que muda no chão. Já é a segunda vez. Os Salinger jogam. Agora aqui é o Crowder, cobrado por Parker. Crowder joga para o Salinger. O 15-footer. San Antonio com a rebote. Duncan tem 6 rebotes agora no jogo. Aqui é o Freak! Era um triplo maluco era-se. Estava muito mal preparado para o lançamento. Foi a primeira tentativa de triplo neste jogo. E o Silvio não vai conseguir chegar à média de 20 pontos que tem tido por causa também de não tentar fazer triplos. Um jogo muito fraco em termos ofensivos. Defensivamente tive melhor do que ofensivamente. Aqui é mais uma bola bem defendida. É quase como ele está tentando fazer as coisas difíceis em si mesmo. Você sabe, ele só tem que desligar o jogo. E tentando desligar o jogo. E se torna o gol. Espetáculo, amigo. Espetáculo. Ele é espetáculo. No canal do Silvio. Este está ali o Jimmy Canguru. Todo maluco, olha ele. E agora, Joss Ferdinand. Aqui está o Thomas. Sollinger fora. Bocas para o Crowder. A bola sobra 2 para Thomas. E vai tentar outra vez. E falhou outra vez. Al Ruiz, aliás, no remount. Agora Parker daqui a acalmar a situação. Freak, só falta e mete a bola dentro. Sim, está bem. E é 3 pontos para Freak. Bem jogado. 66, 40, são 16 pontos, amigos. 16, não. 40, 50, 60, são 26 pontos. What the hell? E mais uma falha. E agora as bolsas não é triplo, triplo, triplo. E claro que... A coisa não tem sido bem de duplos quanto mais triplos. Freak, muito profissional. Ah, é o time. Austin está saindo de Escofflou. O time é o time. Agora sempre acelerar a situação. Thomas vai tentar, já, um triplo ali, provavelmente. Não. Flete para a direita. Muita movimentação. Poucas ideias. Bola para Salinger. Vai para o triplo. E consegue! Um triplo agora do Somerso que sigam. Aí era lindo Tente fazer aqui uma coisa diferente, amigos Aquela cena do quadrado É difícil Neste momento com a pontuação Como está, dá para tentar outras cenas Bem bloqueado aqui, Sanger E Aldridge Estou muito bem desde que entrou A bola, paga E a bola não entra Mas esse aqui, individualismo É não o resultado, paga Aldridge, Aldridge Futebol lá dentro Bom movimento E isso vai acabar com a vitória número 24 no ano E com o ganho aproximando Eles vão pegar o primeiro jogo aqui De dois Que eles vão jogar contra este time Ficou de ter o primeiro Ficou de ter o primeiro Finalmente está uma coisa de jeito É que conseguir alguma coisa de jeito Com fintas, não é, amigos? E aqui já é Thomas Lichard Leonardo doente Mas a bola doente É incrível a quantidade de cestos espalhados Sem muita oposição dos bolsos Incrível E a bola doente O ganho daquilibrador Tomas está no 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 Mola para trás de Paulinic! Ia entrar, grande tribo Paulinic. Eu juro que não percebi o que é que perdi a pontuação agora neste ano. Rick! Nem da tabela bate. Mais uma vitória para os fãs, amigos. Bem jogado. Foi um jogo espetacular, Rick, mas aquele momento... De facto, aquela finta, amigos. Valeu pelo jogo. Nada de outro mundo, eu sei. Para aqueles que... Não sabem realmente o que é NBA, mas... De facto, foi bonito. Mas Jesus curtiu. Espero que vocês também gostem, amigos. Vamos ver quem foi o MVP. Não sei se serei eu contra os pontos, não é... Fácil de ser. Mas também... Há de certeza com os jogadores que marcaram mais pontos. E o MVP foi para... Leonardo... 11 pontos, tem menos que eu. Fez os 4 rebounds nos assistes e certamente não fez tantos turnovers como o Sils. É por isso que Leonardo aqui ia ver um MVP depois de 3 jogos consecutivos de freak. É o ser. Leonardo, mas ainda bem que não tem que ser sempre freak. Não tem que ser sempre o mesmo. E para a equipa também, para os outros jogadores ganharem uma motivação. Não foi porque o Sils não tentou o ser. Claro que sim. Tente sempre marcar mais pontos. Se eu marcasse mais pontos, facilmente o seria. Amigos, espero que tenham gostado. Mais um episódio da NBA. O NBA está de volta. O Sils vai e promete chegar aos playoffs. Vamos ver se conseguimos aqui com os Spurs e com esta equipa fantástica, amigos. Deixem aquele apoio. Likezão. Não se esqueçam. Aquele comentário. Já sabem que isso é vocês. Não tem graça nenhuma. Até a próxima. E... Fui. Haha. Tchau. 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 Tchau.